Agora vamos dizer aqui que eu tenho uma base de wrestling, mas o Kennedy, eu senti que o Kennedy é um judoka, e o Kennedy é um judoka muito bom, tá? E geralmente o judoka, ele começa a posturar, e aí eu tô fazendo a minha base aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos, só que eu tenho que agarrar a faixa do Kennedy. Eu vou fazer isso aqui, ó, agarra a faixa do Kennedy, porque eu sei que o Kennedy quer me dar queda, certo? De quadril. Uma vez que eu agarrei a faixa do Kennedy, vai ser difícil ele me dar uma queda de quadril, tá? Ele pode até me dar uma queda de quadril, mas é mais difícil. Então o que eu vou fazer? Vou fazer a guarda X modificada com a mão na faixa. O Kennedy vai começar a me segurar, tá vendo que ele quer entrar, aí o que eu faço? E agora eu vou mergulhar, vou virar desse lado, ó, empurrando o Kennedy, entrei, ó, um, com a mão na faixa. A mesma coisa, solto a mão da faixa, subindo o leão pra cima, passo a levantada técnica, ando pra perna do Kennedy. Só que agora eu tô tentando segurar a perna do Kennedy, porque ele não tá deixando, não deixa o Kennedy. Olha, não consigo pegar a perna do Kennedy. Eu não consegui segurar a perna do Kennedy, o que eu vou fazer? Vou trazer o Kennedy pra mim, olha só. Mão de, a gente fala assim, ó, pegada de Gable Grip, foi o cara que criou essa pegada, tá? Foi um wrestler aqui dos Estados Unidos que criou. Então eu faço essa pegada aqui, ó, Gable Grip. Na, na dobra do joelho do Kennedy, trago o Kennedy pra mim, fico segurando a perna do Kennedy com a minha mão direita, como eu estou fazendo agora. Minha mão esquerda vai lá no quadril do Kennedy, agarrei. Uma vez que eu agarrei o quadril do Kennedy, levanta um pouquinho aqui, por favor. Ó, pegada de Gable Grip de novo, tá? Então aqui o Kennedy vai botar as mãos no chão onde ele que tava, e agora eu vou começar a empurrar o Kennedy, ó. Quando o Kennedy jogou os cotovelos no chão, agora eu começo a trocar. Vou aqui pro cinto de segurança, coloco a pressão na cabeça do Kennedy, puxo o Kennedy pra mim, parei aqui. E agora eu vou botar esse gancho primeiro aqui, tá? Meu gancho de cima. Pra colocar o gancho de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou trazer meu joelho esquerdo pro meu ombro, tá? Olha só, tô trazendo, tentando trazer meu ombro e colocando meu pé no chão. Pra quê? Pra eu fazer uma fuga de quadril. Faço uma fuga de quadril. E aí uma vez que eu fiz uma fuga de quadril, eu faço uma adução no quadril do Kennedy, boto o gancho e volto o Kennedy pro lado que eu quero estrangular. Kennedy, pro pessoal do Brasil continuarem assistindo nossos vídeos no YouTube em português, o que eles têm que fazer? Fala pessoal, é muito simples. É só você ir lá no YouTube, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau. Tchau.